Olá pessoal, bom dia, bom dia pessoal, olha que bacana, senhorazinha pescando, olha o riozão, coisa rio grande, divisa com o estado de Minas Gerais, aqui água limpinha pessoal, olha que bacana, olha que maravilha, lá embaixo tem a usina hidrelétrica de Iturama, solzão, olha que bacana, a Nanjela está ali sentadinha, olha que gostoso, né gente, uma tardezinha, o sol já está se pôr, já está amanhã, se Deus quiser ele volta, lá em Minas está chovendo, bacana né gente, muito bacana, água limpinha, muito gostosa, olha o solzão, Ana Angélica, ele deu as caras para ele voltar amanhã agora né, se Deus quiser, é gente, o sol aqui é forte, é forte, o sol aqui é maravilhoso, muito bom, quente, muito quente gente, e o sol, finalzinho de tarde já, no interior, e curtindo o rio, que o grande, que o grande gente, que lugar maravilhoso, muito tranquilo, e aqui tem o quiosque né, para fazer churrasco, tem o chalés também né, é, a pessoa quer pousar né, passar uns dias, se não me engano é 90 ou 100 reais a diária né, do chalé, do chalé, é verdade, é, o chalé tem banheiro, chuveiro, geladeia, fogão, colchão, não é não? Sim, porque quando você falar, eu fico calado e deixo você falar né gente, a gente tem que respeitar o próximo, o mais velho, claro né, eu respeito o seu Hélio e ele tem que me respeitar, então quando ele estiver falando, opa, não é? Gente, olha, mas o seu Hélio está falando, é verdade tá gente, é, o chalé aqui é 90 reais a diária tá, do chalé aqui em Diaporã, e tem os quiosques também, só que os quiosques a gente não tem como você pousar, porque não tem quarto, não tem banheiro né, então é tipo um bate e volta os quiosques, agora o chalé não, o chalé já tem banheiro, já tem os colchões dentro de um quarto, tem cozinha né, então tipo assim, é mais aconchegante. Chegar é uma casa né, e compensa né gente, porque querendo ou não, coloca aí 12 pessoas, para você alugar por 90 reais, né, é um dia maravilhoso, e olha que visão que você vai ter, olha lá, que arco-íris, olha, que bacana, ele está caindo água ali hein, ó, muito legal aqui, lugar simples, mas agradável, gostoso, tranquilo. Não gente, o que o senhor está falando é verdade, é um lugar muito simples, muito humilde, não tem nada de luxura né, aqui tem muitas pessoas que gostam mais do ambiente mais, mais aconchegante, no bom sentido né gente, aqui não, aqui é isso aqui ó, o pé no chão, o pé vai ficar vermelhinho, que é uma terra vermelha, vai ficar vermelhinho, então não tem nada de luxura tá, é um lugar simples, mas na minha opinião, eu amo Índia Porã, um lugar muito tranquilo, muito tranquilo. aqui é gostoso, eu gosto daqui, gostoso, pena que hoje nós não iremos pousar, não iremos pousar, né, por motivo que os quiosques e o chalé estão todos alugados, então temos que ir pé na estrada, mas só de você ficar aqui um pouquinho, não, mas é verdade, super agradável pessoal, bacana e gostoso aqui, pessoal deixa os carros aqui, coloca os barcos na água, lá para cima tem restaurante, tem o chalé, tem as coisas lá né, aí ó, aí cada um aproveita do jeito que dá e que pode, não é não? Maravilha! 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 Maravilha, né gente? Muito bacana mesmo! Rio Grande! Limpinha, limpinha! Muito limpinha gente! Olha essa água, e olha aquele arco íris! Que coisa linda, gente Realmente é uma visão que tipo assim Parece que é um papel parede Uma coisa de um pintor que tem feito a mão Mas não, gente É feito pela mão do nosso grande Deus Olha que imagem linda Tanto do arco-íris quanto desse rio maravilhoso Muito bom Para quem gosta de pescar Esse daqui é um lugar excelente Indiaporã Ah, outra coisa Se você não quiser nem alugar os quiosques E nem o chalé Onde o casal praiana, a loira praiana Estacionamos É onde fica ali as pessoas que acampam Não paga nada, tá, gente? Você acampa, só que tem um lugar De você estacionar o seu carro Certinho, bonitinho E você pode acampar e não paga nada E ainda vai amanhecer Com a visão dessa linda É, bacana, pessoal Do outro lado é Minas Gerais Terrinha dos Mineiros Tem ponta de chuva Pra alguns lados, né? Muito bacana, né, gente? Solzão Uma tardezinha Hoje é sábado, né, dona Ana? Muito agradável No interior No rio Gente, temos que pescar Já que estamos no rio Temos que pescar, não é? Igual uma moça ali tá pescando Já pescou até tartaruga Sem querer Mas olha Que lugar maravilhoso, gente É o rio É o rio grande Maravilhoso Seja muito bem-vindo Venha conhecer, gente Fica pertinho De São José do Rio Preto São José do Rio Preto Que é aonde que é A maior População De habitantes São José do Rio Preto Aí depois vem Fernandópolis Opa Voltuparanga Fernandópolis Aí vai Gente, todas essas cidades Pra mim Na minha opinião Maravilhosa Muito tranquila E tem esse dia de lazer Maravilhoso Aqui é Indiaporã É o rio grande Beijo, pessoal Beijo, gente